Olá, confira os destaques desta edição. Câmara aprova em segundo turno o projeto que cria ferramenta de consulta pública antes da votação de projetos de lei. CCJ dá parecer favorável a sete projetos de lei e três propostas de emenda à lei orgânica. Quarta-feira, 26 de agosto de 2015, o TVL Notícias está no ar. Agora é lei em Blumenau a realização das Olimpíadas de Integração das Associações de Moradores. Esta semana, o prefeito sancionou uma alteração na lei que agora prevê as disputas anualmente em agosto. Proposta de autoria do vereador César Cindo Pepe, aprovada pelo Plenário da Câmara, cria e inclui no calendário oficial de eventos as Olimpíadas de Integração das Associações. Neste ano, a primeira edição das Olimpíadas estão programadas para os meses de setembro e outubro. 40 projetos de lei passam pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A Comissão de Constituição, Legislação e Justiça analisou 28 projetos de lei, três propostas de emenda à lei orgânica do município e dois projetos de resolução, na reunião desta terça-feira à tarde. Entre as proposições que receberam parecer favorável da CCJ está o projeto de lei que dispõe sobre a divulgação de informações das pessoas desaparecidas nos sites oficiais dos poderes executivo e legislativo. A vereadora Cátia propõe isto para que o município articule, articule junto com a estrutura estadual da busca de pessoas desaparecidas, com emenda, inclusive, do movimento nacional que trabalha nessa lógica, e espero que nós consigamos agora, a partir da passagem pela Comissão de Constituição, que nós, no plenário, consigamos dar encaminhamento, quem sabe aprimorar esse projeto. E quero parabenizar a vereadora Cátia pela iniciativa. Nós, constantemente, recebemos em nossos telefones, recebemos em nossos e-mails, recebemos por todos os meios pedidos de socorro para a localização de pessoas da cidade de Blumenau, das cidades vizinhas, e que este instrumento pode ser mais um instrumento a contribuir na localização de pessoas desaparecidas e no fim da angústia das famílias, dos familiares e amigos que, por vezes, procuram uma pessoa e não têm essa possibilidade de encontrar sozinhos ou com a própria estrutura que tem hoje à disposição. Por isso, a vereadora Cátia propôs o uso de todos os sites, tanto de prefeitura, fundações, autarquias e câmara de vereadores, que eles estejam à disposição, porque milhares de pessoas acessam e, quem sabe, como muita gente acessa, de repente, possa ajudar na localização dessas pessoas. A comissão encaminhou 17 propostas para análise jurídica da casa. Entre os projetos que receberam parecer contrário, está a proposta do vereador Fábio Fiedler, que isenta de pagamento de ingresso em museus os moradores do município de Blumenau. Nós temos em Blumenau um rico acervo guardado em vários museus da cidade de Blumenau, que são absolutamente pouco visitados. A intenção é nós conseguirmos mostrar a rica história da cidade, principalmente para quem vem nos visitar. E as pessoas querem vir para Blumenau e querem conhecer e fazem questão de visitar e dar a sua contribuição. Mas muitos blumenauenses simplesmente não conhecem e não vão aos museus da nossa cidade. E o projeto que isentava o pagamento das taxas de entrada nos museus para os blumenauenses tinha exatamente esse objetivo, captar, fazer com que as pessoas de Blumenau conhecessem o acervo e a história dos nossos museus e o que eles contam, para que a gente pudesse propagar isso aos demais e, assim, trazer mais dos turistas que nos visitam a conhecer esses locais, esse sim, pagando. Um raciocínio lógico para que a gente conseguisse estimular os nossos blumenauenses, conhecer a sua história e divulgar para os demais, divulgar para as pessoas. Foram abertos na manhã de hoje os Jogos Municipais da Terceira Idade, organizados pela Fundação Pro Família. A cerimônia de abertura foi no ginásio do Galegão e contou com a presença de autoridades. Cerca de 600 idosos participam dos Jogos nas modalidades de bote à caminhada, câmbio, canastra, dominó e dança de salão. Todos os vencedores são premiados com medalhas. E veja depois do intervalo. Câmara aprova em segundo turno o projeto que cria ferramenta de consulta pública antes da votação de projetos de lei. Nós voltamos já. O programa Geração Tech Bluesoft está oferecendo cursos intensivos gratuitos para você se especializar. Escolha aquele que vai impulsionar a sua carreira. Design de moda têxtil, formação 3D Estúdio Max, formação Web Design e formação profissional Google e SEO. São quatro cursos com encaminhamento para emprego, tudo sem custo, vagas limitadas. Inscrições pelo site bluesoft.org.br. Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável. Governo de Santa Catarina. A Comissão Permanente da Câmara de Agricultura, Meio Ambiente, Indústria e Comércio se reuniu ontem à tarde, deu parecer favorável para dois projetos de lei e pediu parecer de uma entidade para uma outra proposta. As matérias com parecer favorável dão o nome de Ademar Maioc, que é uma ponte no bairro da Velha, e de Praça Toca da Onça, a praça pública do bairro Nova Esperança. Os vereadores ainda pediram parecer do CEPREAD ao projeto de lei que proíbe a comercialização de produtos feitos a partir de fígado de pato e ganso. As matérias seguem o trâmite antes de serem votadas pelo plenário. A Frente Parlamentar da Câmara de Mobilidade Urbana irá fazer amanhã à noite mais uma reunião. O repórter Marcos Roberto Jana tem as informações. Exatamente, Rodrigo. Esta frente parlamentar é formada por vereadores que, juntamente com a comunidade, discutem problemas que possam ser melhorados aqui na cidade de Blumenau no que diz respeito justamente à própria mobilidade das pessoas. E está conosco o vereador Beto Tribes, que é um dos membros desta frente parlamentar. Como estão ocorrendo essas reuniões de vereador? Bem, a reunião acontece mensalmente. A comissão presidida pelo vereador Yantos Manton e tem tido a participação efetiva da ABC Ciclovias, assim como também da Blue Def, que tem trazido situações pontuais nos nossos municípios que devem ser melhoradas. Inclusive, empresas privadas foram buscadas aí, foram solicitadas que melhorassem o bicicletário e algumas já deram essa resposta. Então, está tendo um bom resultado. Pena que mais entidades deveriam estar participando. Acontece sempre na última quarta-feira do mês, apesar de que esse mês foi transferido para quinta-feira, tendo em vista que vai ter uma discussão maior da Secretaria do Planejamento, discutindo com todos os munícipes em vários cantos do município. Então, nesse mês de agosto foi transferido para a última quinta-feira e temos trazido bom resultado com as entidades que participam, que solicitam, temos trazido já bom resultado. Operador, tem muito que avançar nessa área de mobilidade, não é mesmo? Eu penso que sim. A própria exigência do governo federal, enfim, para que o município apresente um plano de mobilidade urbana do município ao executivo, até para buscar novos financiamentos. E as entidades demonstram isso quando participam nas reuniões. Apresentam as dificuldades que o município tem, apesar de que o município tenha investido na melhora. Mas, com certeza, mobilidade urbana é essencial no município. Então, reunião marcada para amanhã, quinta-feira, a partir das 19 horas, é isso? É verdade. É quinta-feira. Estamos, então, aguardando as entidades para, mais uma vez, juntos, discutirmos a mobilidade urbana do nosso município. Tá certo, Pedro Dolo. Obrigado pelas informações. Lembrando que a reunião ocorrerá aqui no plenário do Legislativo. Eram essas as informações de momento. Voltamos ao estúdio. Rodrigo. O vereador Vanderlei de Oliveira, do PT, quer que a Câmara faça uma audiência pública para discutir a simplificação e as melhorias da legislação dos microempreendedores de Blumenau. A intenção é convidar a Vigilância Sanitária, FAEMA, Secretaria de Planejamento, para facilitar a regularização dos pequenos empreendedores. O vereador apresentou já o requerimento que solicita esta realização da audiência pública o mais breve possível. Agora você acompanha os destaques da sessão ordinária da Câmara. A sessão ordinária desta terça-feira começou com as falas na Tribuna Livre. A representante da Associação de Moradores da Rua Herman Lang, Alcione Klein, usou espaço para pedir a votação do projeto de lei que prevê o aumento do número de vereadores. A moradora se manifestou contrária à proposta. Já o diretor de ensino da União Catarinense dos Estudantes, João Santos de Borba Filho, falou na tribuna que a entidade é a favor do aumento de cadeiras na Câmara e da representatividade no poder legislativo. Já na fala dos parlamentares, o vereador Adriano Pereira, do PT, destacou a participação dele e do vereador Beto Tribes na marcha dos vereadores em Brasília. E foi importante a temática lá trabalhada, que é com relação ao novo pacto federativo, onde se busca realmente a alocação de mais recursos nos municípios. Obviamente que aproveitei a oportunidade para estar fazendo uma visita ao FNDE, onde tratamos da questão das sete creches que o Blumenau tem direito junto ao FNDE em Brasília, também para buscar agilizar as devolutivas, as tratativas do sistema que lá encontravam-se pendentes. Na oportunidade também estivemos lá na Secretaria de Comunicação, tratando com relação à questão do canal aberto da TVL, da rádio aberta do Legislativo. É uma demanda antiga que tem o poder legislativo de Blumenau, foi importante também nesse sentido, onde vamos agora fazer alguns encaminhamentos novos a Anatel, ao Ministério das Comunicações. Vamos contar com o apoio do nosso deputado, também dos nossos representantes, para buscar também avançar nesse sentido. O vereador Jens Mantel, do PSDB, comentou sobre a importância das audiências públicas que discutem nesta semana o Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Até porque nós presidimos a frente parlamentar da nossa Câmara de Vereadores, acho que é uma resposta muito positiva, quando na terça e quarta-feira nós tivemos aí as reuniões acontecendo, e em todos os bairros da cidade nós estamos vendo a mobilização por parte das entidades, é uma resposta também por parte daqueles que realmente gostariam de contribuir. O parlamentar destacou ainda a presença em Blumenau da deputada federal catarinense do PSDB, Giovanna de Sá. Pela segunda vez já está aqui em Blumenau prestando contas, projetos importantes, que ela destaca a nível nacional, onde realmente ela já tem sido um exemplo, principalmente de que está preparada para nos próximos três anos estar aqui defendendo, e uma voz feminina também dentro do cenário político da nossa agremiação, com certeza nos deixa muito felizes. O vereador Robinho, do PSDB, falou sobre a visita que fez a Renal Vida. A entidade recebeu subvenção do município. Agradecer ao prefeito Napoleão Bernardes, que teve sensibilidade de atender o nosso pedido, atender o pedido do nosso gabinete, pedido da comunidade, da sociedade, poder repassar a Renal Vida, subvenção de 10 mil reais, que vai ajudar aquela instituição com as hemodiálises, tudo o que faz em benefício da população da nossa cidade. São mais de 600 pacientes atendidos mensalmente, 8 mil hemodiálises realizadas por mês, Então é um trabalho fantástico, fundamental, e realizado pelo SUS, pelos convênios, é o mesmo tratamento, tratamento igualitário, que dá condições para todos aqueles que precisam do hemodiálises, que têm problemas de rir, serem atendidos lá na Renal Vida. São mais de mil transplantes já realizados pela Renal Vida, então é uma entidade extremamente importante. As parcerias público-privadas e as obras de mutirão foram ressaltadas pelo líder do governo na Câmara, vereador César Sim, do PP. E o marco fundamental disso tudo, o mais importante, é a entrega agora, no aniversário de Blumenau, do Eisenbach, Biergarten, mais de 12 milhões ali investidos, e é importante que isso venha a acontecer. Afora, a necessidade de registrar a participação das ONGs, a participação das associações moradores, a participação dos clubes de serviço. E fiz referência também a uma parceria que está dando certo, que está tendo credibilidade, que está tendo transparência, que é a parceria no calçamento de ruas através do sistema mutirão. A sociedade paga os tributos e ainda participa no calçamento das suas ruas. Nas votações, a Câmara aprovou em segundo turno o projeto de resolução de autoria do presidente, que cria uma ferramenta de consulta pública antes da votação de projetos de lei. Primeiro, vamos publicar também efetivamente a aprovação e aí estipular através de resoluções internas da casa quais os encaminhamentos que nós, como mesa diretora, vamos dar e os critérios finais para que todos os vereadores saibam e possam sugerir os seus projetos que devam ir para a consulta pública. É importante que essa consulta não é decisória, mas ela pode servir de embasamento para que os vereadores possam entender qual é a opinião, pelo menos parcial, da comunidade em relação ao projeto, à ideia e aquilo que ele quer implementar na cidade de Blumenau. A TVL mostra novamente a sessão ordinária na íntegra no próximo sábado, a uma e meia da tarde. Lá no site da Câmara estão todas as falas dos vereadores na tribuna. Blumenau recebe a partir de hoje a quinta edição da SC Gourmet. São 60 expositores de bebidas, alimentos gourmet, utensílios e equipamentos, vinhos e espumantes nacionais, cervejas premium, linha de importados, além da praça gastronômica e atrações como o concurso de baristas, que são especialistas em café. A feira funciona das 5 da tarde às 10 da noite até sábado no setor 2 da Vila Germânica. A expectativa da organização é de que mais de 20 mil pessoas participem do evento, que tem entrada gratuita. Durante a tarde e também à noite desta quarta-feira, o tempo continua instável, com chuva de forma ocasional aqui em Blumenau, devido ao transporte de umidade do oceano em direção ao continente. E devido à grande cobertura de nuvens, hoje a temperatura máxima deve oscilar entre 20 e 21 graus. Porém, no período da noite, então, a gente deve observar já mais ali no final do período, uma chuva já um pouco mais intensa devido à chegada de uma nova frente fria. Com a previsão no tempo direto do Alerta Blue, Gustavo Verano. Vamos ver agora a imagem do passado. Este é o Monumento Voluntários da Pátria, que fica na Praça Doutor Ecilos. Ele foi inaugurado em 5 de outubro de 1965. A escultura foi solicitada em homenagem à memória dos colonos blumenauenses que lutaram em nome do Brasil na Guerra do Paraguai. Acesse o site da Câmara, tenha outras informações aqui do Legislativo e veja a TVL na internet. O TVL Notícias fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Até a nossa próxima edição. Transcrição e Legendas Pedro Negri